Princesa, escute com muita atenção Quem falha é o meu coração Você partiu e me deixou bem aqui Na solidão Em maus momentos na vida eu passei Estava mal, quase me desesperei A minha sorte foi encontrar com um amigo E começando, falou comigo Então não fique assim, eu vou lhe falar Já passei por isso e soube superar Então não fique assim, amigo, escute O que eu vou lhe falar Também soube o que é amar Amar, amar Eu também soube o que é amar Sei lá que um dia vou conseguir esquecer Essa paixão Amor De ser a dor da solidão E também Do coração Esqueça ela Porque você deverá Encontra outro amor Pois na verdade Ela te iludiu E também Te magoou Mas foi por ela que eu me apaixonei E desse amor jamais esquecerei A minha sorte foi encontrar com um amigo E conversando, falou comigo Então não fique assim, eu vou lhe falar Já passei por isso e soube superar Então não fique assim, amigo, escute O que eu vou lhe falar Também soube o que é amar Amar, amar Eu também soube o que é amar Amar, amar Também soube o que é amar Esqueça, Bob Porque você deverá Encontra outro amor Pois na verdade Ela te iludiu E também Te magoou Mas foi por ela que eu me apaixonei E desse amor jamais esquecerei A minha sorte foi encontrar com um macinho E conversando, falou comigo Não fique assim, eu vou lhe falar Já passei por isso e soube superar Então não fique assim, amigo, escute Porque eu vou lhe falar Também soube o que é amar Amar, amar Também soube o que é amar Amar, amar Eu também soube o que é amar